Música Oi, boa tarde, terça-feira a gente começa a nossa primeira edição com a greve no Hospital Ouro Verde. Neste segundo dia da paralisação, os trabalhadores realizaram uma passeata pelas ruas do distrito. Eles cobram pagamento de FGTS, férias e outras dívidas com os funcionários que, segundo o Sindicato da Saúde, chegam a 10 milhões de reais. A passeata revela a insatisfação que pacientes e funcionários sentem. A greve do Complexo Hospitalar do Ouro Verde já acontece há dois dias. Durante a 19ª reunião ordinária, a vereadora Mariana Conte se pronunciou. E que reivindica uma questão básica, que é a regularização do recolhimento do FGTS, o pagamento de férias e da rescisão das demissões que aconteceram em fevereiro. Uma reivindicação básica de direitos trabalhistas, mas que a organização social, a Vitali Saúde, vem sistematicamente negando esses direitos para os trabalhadores. Os trabalhadores reivindicam direitos que, segundo eles, estão em atraso desde novembro. Nós estamos aqui reivindicando nossos direitos. Não estão pagando nosso fundo de garantia, não estão depositando o NSS, está descontando a nossa folha de pagamento. Prestadores de serviço demitidos em meio à paralisação também estão em situação complicada. Na conversa ao telefone com a advogada, o ex-auxiliar de limpeza luta por seus direitos. A gente tem coisa para pagar, tem um monte de coisa e fica aí nesse rolo. Então, acho que é justo pagar o nosso direito. Com a greve, os minutos de espera viraram horas. Para quem está aguardando nos bancos, cada segundo é precioso. Ele esteve internado com pneumonia e ele está sem atendimento. Aí não tem enfermeira para aplicar medicação nele. Sindicalistas à frente do movimento afirmam que a batalha é antiga. A gente está, desde novembro, tentando negociar com a Vitale, com a prefeitura, sobre os atrasos nos repasses de fundo de garantia, o não pagamento das férias, da multa de férias, de NSS, de rescisões trabalhistas e não houve sucesso nessas negociações. Previsão para o término da greve? Para eles, a mesma da negociação, indeterminada. Eles entendem que deve, mas não tem previsão de sonar isso aí. Exemplo agora, quem está saindo de férias ontem e hoje continua atrasado. Quem saiu no mês passado e está voltando, não recebeu. As rescisões de fevereiro, quem está sendo demitido, também não recebe. Então, está complicado. Não tem, acho que é fim de linha, terceira audiência, agora tem uma quarta e não tem uma proposta para acabar com isso aí. Então, a greve continua? Continua. A gente vai para uma audiência agora às 10 horas, estou até perdendo hora, mas a greve continua. Enquanto não vem uma proposta de como vai ficar, porque a Vitale joga para a prefeitura, a prefeitura joga para a Vitale. E a condição de trabalhador continua de água abaixo. A dívida está em aproximadamente 10 milhões de reais. A prefeitura divulgou uma nota dizendo que entre 20 a 30% dos funcionários estão parados e que as cirurgias eletivas foram suspensas. Sobre o motivo da greve, o executivo reforça que os repasses para a Vitale Saúde, a organização social que administra o Hospital Ouro Verde, estão em dia. E que uma reunião hoje pela manhã com o Ministério Público do Trabalho, o Sindicato e a Prefeitura discutem uma solução para o impasse, já que a dívida seria antiga, da empresa antiga que administrava o local. E vamos ao resultado da votação da reunião ordinária de ontem. Na sessão de número 19, foram votados oito projetos. Foi adiado o projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Silva, que obriga cartórios de registro de imóveis a informar a cada dois meses a prefeitura sobre operações de compra e venda ou de qualquer forma de transferência de propriedade. O objetivo seria evitar cobranças de impostos a ex-proprietários e assim atrapalhar a arrecadação do município. Aprovado o segundo item de autoria do prefeito, o projeto altera as porcentagens que a instituição financeira oficial do município deve repassar com relação aos procedimentos relativos aos depósitos judiciais e administrativos em dinheiro, tributário ou não tributário. A proposta altera de 70% para 75% o repasse para a conta única e de 30% para 25% o valor que deve ficar no fundo de reserva. O projeto quer possibilitar o pagamento de precatórios em atraso. Outra proposta do Executivo aprovada prevê áreas que serão desincorporadas de passagens de pedestres e que pertencem ao loteamento de São Conrado, no distrito de Sousas. O projeto também descreve as áreas que serão repassadas à Sanasa. Em turno único de votação, os vereadores aprovaram o projeto de autoria do vereador Jorge Schneider, que concede o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci. Também de decreto legislativo foi aprovado o projeto de autoria do vereador Fernando Mendes, que concede diploma de mérito amigo da terceira idade. Em primeira discussão, aprovada a proposta que tem como objetivo regularizar a área onde está localizado o posto de saúde do Parque Santa Bárbara. A regularização transfere a área de uso comum do povo e passa para uso especial. Essa transferência é necessária para que o PS possa receber os benefícios do Programa de Fortalecimento da Gestão da Saúde, a proposta de autoria da Prefeitura. Em turno único, também aprovada a denominação da Rua Santiago Silva, uma via pública do município. A via pertence ao loteamento Jardim Petrópolis Continuação. A proposta é de autoria do vereador Aurélio Cláudio. Outra denominação aprovada nomeia Erasmoteles de Menezes, o campo de futebol localizado na Praça Professora Aurélia Seixas. O autor é o ex-vereador Tiago Ferrari. E ontem também teve a primeira parte da sessão que apresentou o projeto Lazer, Inclusão e Acessibilidade. A reunião foi realizada pelo vereador Jorge da Farmácia, que preside a Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. Um grupo de mães de crianças com vários tipos de deficiência que se encontram em praças para brincar com seus filhos. Esse é o projeto LIA, Lazer, Inclusão e Acessibilidade, que foi apresentado na primeira parte da reunião ordinária desta segunda-feira. Muitas mães têm dificuldade de brincar com os filhos e a sociedade ainda muitas vezes não está preparada para conviver com as diferenças. A reunião foi uma iniciativa da Comissão Permanente da pessoa com deficiência física ou mobilidade reduzida. O grupo, que existe em várias cidades do Brasil, deixou uma reivindicação para os vereadores. O nosso sonho é a instalação de brinquedos adaptados em parques públicos, né? Que isso vai proporcionar... Hoje mesmo a minha filha, antes de ir para a escola, perguntou por que eu vim aqui. E eu falei que a gente tem o sonho de ter um parque que ela possa brincar, que tenha brinquedos para o irmão dela. E ela falou assim, não, mamãe, não é para o meu irmão, é para a gente poder brincar junto, porque só eu brinco. De acordo com o vereador Jorge da Farmácia, a prefeitura já foi provocada e vai atender a solicitação. Eu já fiz uma indicação para o prefeito e quando a secretária era Manu, ela atendeu essa solicitação, essa indicação. E agora com a secretária Elane Jocelane, ela também atendeu e me prometeu que esse ano ainda vai sair esse spark adaptado para a nossa cidade de Campinas. E o setor de telefonia é o líder de reclamações em Campinas. O ranking divulgado pelo Procon no mês passado mostra que as empresas Claro, Net e Embratel tiveram 14,76% das reclamações. A Vivo, Telefonia GVT, tem 8,25%. Estas empresas ficaram em primeiro e segundo lugar respectivamente nas queixas de 2016. E as reclamações para este setor foram tema ontem da reunião da Comissão Permanente de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor. Os assessores do Procon Campinas, Francisco Toguini e Thaís Tasso, participaram da reunião. O tema foi telefonia e, segundo eles, uma notificação foi enviada às empresas do setor com um prazo para a melhoria de serviços, principalmente o atendimento. Esse ano nós autuamos as empresas, nós analisamos todas as reclamações, principalmente o ranking das reclamações do ano de 2015 e 2016. E verificamos também agora no início de 2017 uma reincidência dessas empresas. Então são sempre as mesmas empresas que estão figurando no topo do ranking. Nós notificamos essas empresas para que em um período de até 60 dias elas nos apresentem um projeto, um plano de melhorias, visando inclusive resolver o problema do saque. que nós observamos no nosso setor de atendimento, nas diversas reclamações que recebemos nesses anos todos, que o maior problema é realmente isso que o doutor Francisco comentou. O consumidor procura a empresa através do telefone que é disponibilizado, ali ele não consegue um bom atendimento, ele não consegue a solução do seu problema e ele vem até o Procon. Nós entendemos que o caráter pedagógico da multa é de suma relevância, mas que de fato as agências reguladoras precisam voltar um pouco mais os olhos para esses consumidores, as suas resoluções passem a contemplar e haja uma maior efetividade na tutela de defesa coletiva e difusa desses consumidores, de modo que o Procon, ou cada Procon municipal fazendo o seu papel, não basta. Em Campinas, uma lei municipal já determina que as empresas de telefonia tenham pontos de atendimento físico. O presidente da comissão falou sobre a reunião. Nós sabemos que a telefonia tem sido, entre as empresas, elas ocupam um lugar muito grande, elas se destacam de uma forma muito grande no que diz respeito ao ponto negativo, na questão de reclamações. É quase 30% de todas as ocorrências que existem, 30% são reclamações fundamentadas. Então nós vimos, por questão até de critérios lógicos, trazer o Procon para nos dar essa orientação, o porquê dessa demanda tão grande de reclamações de pessoas que estão sempre insatisfeitas com o serviço de telefonia. O que nós podemos aprender aqui é que falta uma educação muito grande no atendimento ao consumidor e também, muitas vezes, o consumidor tem que ser educado para saber escolher seus serviços. Fernando Mendes também falou sobre o próximo encontro. No dia 15 de maio, nós teremos as 15 horas no Plenarinho e, nessa oportunidade, nós vamos trazer as pessoas relacionadas à optometria, que é uma das grandes discussões da cidade, onde pessoas se formam, pessoas estudam e não estão conseguindo estar reconhecidas ali na cidade. Esse grupo é muito grande, nós vamos fazer uma reunião muito importante com eles. A reunião completa você pode encontrar no nosso YouTube, youtube.com.br TV Câmara Campinas, está aí na sua tela. Chegou a hora do nosso serviço com as vagas do CEPAT, vem uma notícia aí para você que procura emprego, para você se animar, hein? O número de trabalhadores que ingressaram no mercado pelo CEPAT aumentou 65,46% no primeiro trimestre desse ano. Foram 963 vagas preenchidas contra 582 nos primeiros três meses do ano passado. E, aliás, olha só, este é o melhor resultado desde junho de 2011, quando foi instalado o sistema Mais Emprego pelo Ministério do Trabalho. Então, vale a pena, sim, ficar de olho no CEPAT e vamos dar uma olhada, então, nos postos de trabalho disponíveis hoje. As vagas são para ajudante de motorista, assistente administrativo com CNHB e experiência com licitações, auxiliar de limpeza hospitalar, costureira de máquinas industriais reta, overlock e galoneira, mecânico de motor a diesel para ônibus e van com CNHD, mecânico eletricista de veículos e máquinas pesadas a diesel, como tratores e caminhões, operador de máquina de bordar, professor dos ciclos iniciais do ensino fundamental com o curso superior em pedagogia completo, representante técnico de vendas com experiência em vendas externas e com veículo próprio, técnico em nutrição, instalador de linhas telefônicas, fibra e internet. Trabalho em altura. Para se candidatar às vagas, é preciso que o candidato compareça a uma das unidades do CEPAT com RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. A unidade do centro fica na Avenida Campos Salles, número 427, e o atendimento é das 8 da manhã às 6 da tarde. No Ouro Verde, a unidade fica na rua Armando Frederico Reganesc, número 197, no Jardim Cristina, em frente ao Banco do Brasil. No Campo Grande, o CEPAT fica na rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. Boa sorte para você que busca uma vaga. Agora esporte. Minha gente foi sofrido, mas o fim foi feliz. Vamos lá, Gabriel, porque tem muito Ponte Pretano querendo reviver os lances do jogão de ontem, né? Boa tarde. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a vocês que nos acompanham. Olha, eu tenho certeza que ontem à noite mesmo, e hoje cedo, os torcedores já viram, já reviram, leram no jornal, nas rádios, Ponte Preta, classificada para a semifinal do Paulistão, eliminou o Santos em pleno Pacaembu. Empurrado pelos mais de 30 mil santistas, o Peixe começou assustando. Ricardo Oliveira ganhou o Diago e tirou tinta da trave de aranha. Lucas Lima arriscou e também passou perto. Aos 15 minutos, a pressão surtiu efeito. Após cobrança de falta, Bruno Henrique escorou, Ricardo Oliveira deu uma puxeta e David Brás repetiu o feito do companheiro e marcou um golaço. 1x0, Santos. Na etapa final, a pressão dos donos da casa continuou, mas sem tanto perigo. 1x0, Ponte, no Maises Lucarelli, 1x0, Santos, no Pacaembu. Placares iguais, disputa nos pênaltis. E logo na segunda cobrança, David Brás, que fez o gol no tempo normal, parou nas garras de aranha. A Ponte Preta foi perfeita. 5 cobranças e 5 gols. O último pênalti não poderia ser de outro jogador. William Potker, o artilheiro da macaca, o bruxo, converteu com maestria. Final no Pacaembu, o Santos venceu no tempo normal, mas caiu nas penalidades. Ponte Preta, 5x4, e agora, tem o Palmeiras pela frente. Que festa, hein? Ah, que classificação fantástica. Os 1.800 pontepretanos que foram ao Pacaembu, os que acompanharam no Moisés Lucarelli, pois teve um telão, os que ficaram em casa, nos bares, todo mundo está comemorando e sonhando. Já dizia o ditado, sonhar não custa nada. É, mas antes de sonhar com a final, Gabriel e o Caneco, tem as semifinais. Vamos ver como ficam esses confrontos, então? Vamos lá, ó, saiu agora há pouquinho, a Federação Paulista de Futebol divulgou, Ponte Preta e Palmeiras vão se enfrentar, domingo, neste domingo, às 4 horas da tarde, esse é o primeiro jogo. O segundo jogo acontece no outro sábado, no dia 22, já que dia 21 é o feriado, então dia 22, sábado, é o jogo da volta, lá no Allianz Parque, às 7 horas da noite, esses são os confrontos, Ponte Preta e Palmeiras. Tem a outra semifinal, que é São Paulo e Corinthians, o primeiro jogo acontece domingo, 7 horas da noite, mando do São Paulo, provavelmente no Morumbi, e o segundo jogo acontece no domingo, às 4 horas da tarde. Lembrando que está para ser decidido aí, mas pode ser que esses jogos sejam de torcida única, né, Gabriel? É, já saiu alguma informação que São Paulo e Corinthians, jogo de torcida única, Ponte Preta e Palmeiras, as duas torcidas, não tem essa de torcida única. Tá certo, então, o palmeirense que mora aqui em Campinas, ou está aqui perto, pode vir conferir o jogo tranquilamente. Bom, vamos falar do Guarani agora, que também tem jogo importante amanhã, para se segurar no G4. É, o Guarani fez hoje, pela manhã, o último treinamento, antes do duelo de amanhã, 4 horas da tarde, contra o Mojimirim, fora de casa. O Bugre é o quarto, colocado com 27 pontos, o Mojê é o antepenúltimo, com apenas 14. Se perder, já está matematicamente rebaixado, ou seja, jogo de vida ou morte, e a morte seria o rebaixamento para a série A3. Vamos torcer, então, para o Guarani, se dá melhor nessa. Agora, cultura e esporte, o museu dedicado aos esportes, aqui da nossa cidade, está de portas abertas, para as escolas, agora. É, o Museu do Esporte Roberto Piantoni, entrada pelo portão 7, da Lagoa do Taquarau, está abrindo uma programação especial, para as escolas públicas, e privadas da cidade. De quarta, até sexta-feira, das oito e meia da manhã, ao meio-dia, e das duas horas da tarde, às quatro e meia. Tem um telefone para contato, 32950432, ou 32946901, está aí na sua tela, os dois telefones. Quem ainda não foi ao Museu do Esporte, está meio desconfiado, do que vai encontrar por lá, eu já fiz uma reportagem no local, é só entrar lá no youtube.com.br, tvcâmaracampinas, e digitar museu do esporte. É um espaço bem bacana, e cheio de histórias. Recado dado, a gente encerra esta edição, voltamos às cinco da tarde, no segunda edição do Jornal Câmara Notícias. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Câmara Notícias. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Câmara Notícias. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Câmara Notícias